Como vender o seu primeiro projeto? Esse é um questionamento que muitos alunos têm, principalmente quem está ingressando agora nessa área de interiores, começando a fazer os primeiros projetos, enfim, como é que a gente encontra o cliente, como é que a gente pode abordar ele. Uma dica que eu sempre dou é... E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Use o seu networking. E aí você fala, mas Diego, eu não conheço pessoas da área, eu sou de uma outra área, minha família é médica, advogada, dentista. Como é que eu vou vender projeto para essa galera? Eu não estou na área da construção civil ainda. Não estou lembrado, não. Se liga, existe um negócio chamado networking cruzado. E aí como é que você faz para poder ampliar esse networking, mesmo sendo de uma outra área? Quando você sair com outras pessoas, fizer novas amizades, estiver conhecendo outras pessoas, sempre pergunte para ela o que ela faz, o que ela trabalha, o que ela estuda. No que ela lhe falar, você vai usar da sua experiência, do seu networking, de onde você nasceu, dos seus contatos para tentar ajudar essa pessoa. Então, se a pessoa disse que faz direito e seu pai é advogado, seu tio, seu padrinho, diga, ah, você está começando a estudar, você quer alguma dúvida? Você gostaria de conhecer uma outra pessoa? Meu cunhado, meu pai trabalha com isso. Você quer que eu lhe apresente? A pessoa vai ficar muito feliz e vai se sentir muito grata a você. E automaticamente vai gerar nela um sentimento de reciprocidade. E ela vai lhe perguntar, Diego, Gabi, Maria, Luísa, como é que eu faço para te ajudar? Com o que é que tu estuda? Com o que é que tu trabalha? Ela vai tentar te ajudar de alguma forma. E aí tu vai falar, ah, eu faço interiores, eu faço arquitetura, eu trabalho com projetos. Ele vai lhe lembrar, eita, meu pai estava precisando, meu tio, meu cunhado, meu amigo, minha irmã vai ter filho agora, estava aprendendo alguém para fazer o quarto dela. Lembre que o seu cliente é todo e qualquer pessoa. Então, no momento que você abre o seu network, tenta ajudar com o que você conhece, com os seus contatos, qualquer pessoa, sem pensar em receber nada em troca, as pessoas vão querer cada vez lhe ajudar mais. Então, essa foi uma dica máxima em como você pode usar o seu network para vender o seu projeto. E a gente também está deixando aqui abaixo um e-book como vender o seu primeiro projeto. São dicas excepcionais para você poder detonar no mercado de trabalho. Então, faz o download, deixa também seu comentário, diz o que é que você achou do nosso e-book e compartilha. Manda para a galera da sua faculdade, manda para os seus amigos, eu tenho certeza que eles vão te agradecer depois de receber esse material. Então, vamos nessa e vamos continuar a nossa aula do ProWob. Valeu!